Super Cine Oferecimento TVs Importados Toshiba Os nossos japoneses são mais criativos que os outros Críticas, elogios, fofocas As pessoas estão sempre falando Elas não perdoam quem faz sucesso Muita entrevista em tudo que é revista e jornal Mas dinheiro bom vem do sogro Eu não sou obrigada a ficar ouvindo você acusar o Felipe De ter casado comigo por dinheiro O dono do mundo de Gilberto Braga A nova novela das oito Estreia nesta segunda Globo e você, tudo a ver Mas por que tanta preocupação? O projeto está aprovado e pronto, cáspida Mas tem pouquíssima área verde aqui Boa noite Boa noite Senhoras e senhores, plaza de hoje Parabéns, seu autobelho O senhor considera este o seu melhor projeto? Guaraná Brahma, a marca de um novo tema Mix 98 especial Quem está ligado na 98FM pode ganhar até 500 mil cruzeiros por dia Todo dia, 5 edições para você concorrer 98FM, você liga, é só sucesso Foi transferida para amanhã Já vi muita coisa nessa vida Fui ao Japão, Grécia, Amazônia Pô, vi cada vulcão Com licença que agora vou visitar o interior de uma célula A um ano, o Video Escola está levando milhares de alunos de escolas públicas ao fantástico mundo do conhecimento Video Escola Apoio Fundação Banco do Brasil Fundação Roberto Marinho O Rio de Janeiro continua lindo Rio Show Finalmente o primeiro grande festival da música brasileira Dia 24 de maio a 2 de junho no Rio Centro Dia 24, Tom Jobim e Caíme Dia 25, Gilberto Gil, Jorge Benjora e Paulinho da Viola Dia 26, Flávio Venturini, Guilherme Arantes e Beto Guedes E muitos outros encontros inéditos até 2 de junho no Rio Centro Rio Show Festival Se perder, nunca mais Ingressos e mesas no Unibanco Parece que você gosta de desenhar animais É E qual que você gosta mais? Vemão, tigre, urso O Brasil tem uma das faunas mais ricas do mundo Pena que os nossos filhotes não sabem nada disso Quer ver? Desenha um tamanduá pra mim Tamanduá? Fauna brasileira Em extinção até nos livros No meu livro não tem esse bicho Tem minha girafa Esse disco é uma homenagem a todos os tipos de artista Por isso em cada canção Um estilo diferente Como um abraço a todos aqueles que levam a arte como cena Vida de artista É um disco feito com paixão Espero que vocês gostem Oswaldo Montenegro Vida de artista Em discos, fitas e compact disc som livre É super, super Supermercados Continente Finalmente Pensaram na gente Supermercados Continente Gente É diferente Tem mais oito pela frente Supermercados Continente Você é contente Boxe Internacional A grande revanche entre Craig Haugen e Héctor Camacho Valendo o título mundial dos meio-médios ligeiros Neste sábado, depois de Supercine Boxe Internacional Bateu Valeu Oferecimento Filco Para quem entende de som Elinho Vicunha Melhor que os outros É muito O que foi? Não podemos tirá-la de lá Não pode tirá-la de lá? Temos que chegar mais perto dela Eu só consigo sentir uma perna Eu não sei a posição da outra Eu preciso de mais espaço Eu não consigo pegá-la Eu tenho que ter mais espaço Eu sinto muito, meu amor Mamãe vai tirar você daí Eu não sei se 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 eu sei se eu não